O meu pé de pitangueira está com flores e ainda está com o que sobrou do Natal, as luzinhas de Natal. Essas florzinhas vão fenecer e se transformar em frutos. Eu já tenho um outro frutinho aqui verdinho, mas na farmacopéia brasileira constam as nossas folhas, as folhinhas dessa planta e nós podemos pegar umas 5, 6 folhinhas e fazer um chá. Esse chá da pitangueira, aqui das folhas da pitangueira, ele tem atividade digestiva, antes de qualquer coisa, aromática, digestivo. Então é um chá que cai bem a qualquer momento e além disso, gente, ele tem atividade para baixar o nosso colesterol e o nosso açúcar no sangue. Essa planta aqui é nossa, nativa e é uma farmácia viva, tem atividade antimicrobiana também. Coloque a pitangueira no seu dia a dia, é uma planta linda e os frutinhos são muito comestíveis, além de chamar tanto abelha sem ferrão como também chama pássaros.